Chegou no Complexo Automotivo Grupo Roma e Contagem a Roma Ram. Agora você pode contar com as picapes que ultrapassam os limites. Nosso showroom foi pensado em cada detalhe para trazer o conforto e estilo na hora de escolher a Ram que tem o seu jeito. Na Roma Ram você vive a melhor experiência desde a escolha da sua Ram até a manutenção na oficina. Venha nos visitar, faça um test drive e viva essa experiência única aqui na Roma Ram. Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 871 Contagem.